Olá pessoal, estou aqui em Paulo Afonso, Bahia, no terreno do meu amigo Keck Rocha para mostrar aqui, é do mesmo segmento, os cavalos de vaquejada do meu amigo Edmilson que tem aqui uns cavalos, está começando a tratar de uma égua e tem um cavalo já pronto aqui e a gente vai mostrar aqui os cavalos do meu amigo Edmilson Bom dia Edmilson, primeira de luxo Edmilson esse aqui é pronto de tudo esse aí já é pronto já, o cavalo já é feito já já é feito mesmo ela aí é pronta pode botar sem medo aqui, se tiver munheca eu vou e caio é, o cavalo já é pronto Edmilson gosta de ir para as festas? gosto, sempre gosto de ir para as corridas né gosta de brincar, que o brincar é bom né é, com certeza absoluto vale quanto um cavalo desse Edmilson hoje? rapaz, um cavalo desse hoje é barato mesmo, é uns 30 mil o cavalo desse hoje 30 mil né é, um cavalo desse hoje é uns 30 mil vai beber é, que é barato né e coisa de pobre tem aí, é que é barato 30 mil rennes e um cavalo de 30 mil reais aqui pronto 30 mil reais Cavalo arrumado Quem quer um cavalo já pronto Para não ter trabalho de nada Aqui tem um Primeiro de luxo Aqui Filé mesmo aqui Ficando nos bois com força aqui E tem outra fazenda ali Manso, tu pode montar quem for aqui Está tudo pronto Bom de rédea Manso, manso Manso de tudo É manso, aí o meu menino está aprendendo nele É, né? É, está aprendendo nele É manso, qualquer um corre Olha pessoal Aqui se o cavalo chegar com 30 mil reais Leva esse cavalo pronto É aqui em Paulo Afonso Agora é um cavalo arrumado Não é um cavalo grande Mas é um cavalo bem feito Duro naquela Esse outro tordilho está sendo aprontado É, esse outro é novo, hein? É novinho Tem três anos, é um puro Três anos Está pronto Vai começar a montar nele agora Não, já está montando nele Já está montando Já, já está montando nele já Ele é novo, é puro Esse se for vender Cuxa quanto esse aqui? Mas esse daí é mais caro Esse é mais caro? É, porque esse aí é puro Esse é puro? É, esse daí é puro Esse daí é mais caro Esse outro não tem documento não Esse daí tem Esse tem documento, esse aqui? Esse daí tem Esse daí é puro Esse vale quanto hoje? Rapaz, se fosse vender hoje Era 50 mil 50 mil? É Se fosse vender hoje 50 mil reais hoje Se fosse vender É lá dos cavalo do Dr. Rodrigo É do cavalo da rata do Dr. Rodrigo É, é de lá É de lá, é Mansa de tudo também Ele está só começando Mas mansa assim De cabrecho, de tudo É manso Já está botando cela já Já está botando cela Já está manso Ajeitando ele Está mançando A qualidade Ele tem muita Já está montando Já está botando ele de esquerda ou de direita? Pelo enquanto estou só batendo esteira Só batendo esteira Pelo pegando gostar É, é só batendo esteira Que está começando ainda É, pegando gosto Só batendo esteira Comecei agora também A gente acaba chegar com uns 50 Leva também Leva também Está pronto, está lá Leva também Para terminar Um documento aqui, viu pessoal Dom Diego Dom Diego Manso, manso de tudo Aqui Primeira de luxo Agora aquela égua também É de pista não? É, aquela égua já é mansa já Mas soltou Ela deu uma descaída infeliz Foi Foi, estava solta lá para o secado Ela descaiu muito Mas ela é mansa É, né? É mansa, é Quem gosta Cada um com o seu esporte, né? Com certeza, né? É Eu Meu Meu dia a dia É divulgando vaca leiteira É curral de vaca leiteira E feira de gado Mas a gente tem que divulgar Que faz parte da nossa cultura nordestina É Vaquejada É um esporte que O que não corre Olha, né? Gosta de olhar Não é verdade? O pessoal gosta, né? É, Edmilson Aí Aqui faz parte Da nossa cultura Certeza absoluta Com certeza, né? Faz parte, sim É, com certeza A gente gosta É A gente gosta, né? Exatamente Exatamente Agora é um Manso demais o cavalo aqui Pordinho Pordinho com resisto Para não estar abusando Para não estar abusando Uns terrenos aqui Uns terrenos aqui de 8 por 20, né? É meu sangue É meu sangue Andou dando umas brigadas O cavalo O cavalo, foi? Foi De esquerda, de direita Direita De direita aqui, olha Filé Está descaída Deixou no cercado Sem pacho Principalmente Aí descai mesmo Mas já está se ajeitando Tá É nova ela? É É novinha ela É, né? Bem novinha ela, é Tem seis? Bem novinha Ela faz uns sete anos Que ela tem Uns sete anos, né? É animal novo É É novinha ela É novinha É Nunca pariu Já Cadê uma crise, né? Já Já pariu uma vez Já pariu uma vez aqui Edmilson, deixa aí o número do celular Posso ser que alguém se interesse No cavalo ali E querer comprá-lo É 9179 75 o código, né? É, 75 991 É 991 790308 Valeu, Edmilson Na hora Se ligar e quiser comprar Tem a venda Venda na hora, né? Está por aqui É, desenrolado, Edmilson Está por aqui Aí sempre mais um bolãozinho Por aqui Corre Sempre a gente sai Sempre sai, né? Sempre estamos saindo Aqui, pra cana Alagoas ali Canapinha Nós vamos pro lá Roda tudo pro lá É Aí gosta de rodar pro lá Corrida Aí quando vai Vai a turma toda É É, um rebanho Então, pessoal Aqui Não tem o que O que Mostrar O que é bom Se ver de longe Acaba ver logo Que o animal desse aqui É um animal De você dizer assim Eu tô preparado Pra ir pra uma vaquejada E não E não fazer efeito Depende muito do vaqueiro Vaquejada depende muito De vaqueiro, né? Porque às vezes Tá num animal bom E o vaqueiro ruim Não faz nada Não Mas um animal Num posto desse aqui Não tem como Um vaqueiro Reclamar de cavalo não De animal não O animal tem posto Pra botar No gado Com força aqui Primeira Primeira Seu menino Já tá Já tá Dando nos boi Com força Tá 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 começando Tá começando Tá começando Tá pegando gosto Já nas coisas Tá 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 começando Tá aprendendo Ele corre nesse carralo aí Corre nesse aqui É É É Manso demais Primeira de luxo Aqui Viu Boa Edmilson Obrigado aí Pela oportunidade De ter feito esse vídeo Aqui Foi um prazer Em rever a sua pessoa Qualmente Qualquer coisa Nós estamos por aqui Se quiser mandar Algum recado aqui O canal tá aberto Pra você Nós estamos por aqui Qualquer coisa Que precisar Nós estamos por aqui Valeu Edmilson Foi um prazer Viu Bom pessoal Aqui eu encerro mais um vídeo Se gostaram do vídeo Deixem seu joinha Façam seus comentários Se inscrevam no canal E compartilhem o vídeo E quem Se agradar dos animais Venha Procure Edmilson aqui Que tá à venda Ele É do rolo aqui Ele gosta Dos animais Mas o dinheiro Fala mais alto É desse jeito Que a banda Toca aqui Meu amigo Bom pessoal Aqui é simples Você sabe que Pra cavalo É comida Não é estrutura É estrutura É comida É você saber Já é lado do animal Dá o que As coisas necessárias Na hora certa Que o animal Fica bonito e forte E é desse jeito Aqui Quem é apaixonado Por vaquejada É apaixonado Por animais bons E aqui A gente tem aqui Valeu Um abraço a todos Valeu Edmilson Na hora Na hora E aí E aí